No ar, mais um campeão de audiência. Este filme foi produzido originariamente em preto e branco. Oh, eu esqueci de falar o fato de que, por ser a primeira edição da web série de detalhes exclusivamente temas fora do Chile, Tô sabendo, vai! A abertura só teve que trazer os temas dos vídeos anteriores. Se você não viu os episódios, o link pra playlist tá na descrição e no card. Mas vamos pro tema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, antes de começar com o episódio, é necessário dar um contexto. É que no Brasil, as emissoras de TV só possuem emissoras de cidades importantes. Se não, olha a Globo que tem só cinco emissoras próprias. Mas, por favor, não caçou em dele. Portanto, pra que a Globo, igual a qualquer outra emissora brasileira, possa ter cobertura nacional, a emissora do Roberto Marinho assina contratos com afiliadas, que são emissoras pequenas em distintas regiões. Pra que a emissora, no caso a Globo, possa passar a grátis de programação da geradora Rio Slash São Paulo, mas com alguns espaços, geralmente informativos, sendo substituídos por programas locais gerados no mesmo estilo do espaço substituído. E nessa linha de afiliadas, nós temos a TV Difusora. Essa emissora, seteada em São Luís do Maranhão, é inicialmente uma bagunça de programas da Record, da Tupi e da Excélsio. Mas, em 1972, se convidiu em uma afiliada global. O quê? Não acredito! Portanto, e como você já teve esse suporte, Ela passou os programas globos aos 100%, até que em 1991, logo de uma briga solta, Eu tô brabo! Ela trocou a filiação com a Mirante, e foi para o SBT com o EAD hoje. E um desses programas globais é o lógico Jornal Nacional. Porém, nos arquivos da emissora, nós vimos que ela usava aberturas diferentes. E essa abertura tá incompleta. O fragmento que nós temos disponível é esse de vocês também. E essa é a abertura usual nas emissoras próprias da Globo. E agora sim, tem uma simulação. Mas, uma grande... Desgraça! E é a utilização da música. Música! Mas, logo vou explicar isso. Para me ver do jeitinho que eu sou com perfeição, E ouvir minha voz com a máxima fidelidade, Compre o novo Palcolor Telefunk Importátil. Se quiser me ver um pouco maior, Compre o Palcolor de mesa pequeno. Maior ainda, tem o Palcolor médio. E se nem assim você estiver satisfeito, Compre o Palcolor Supertela. Maior do que isso... Só mesmo me convidando para jantar. Palcolor Telefunk, A mais completa linha de TV a cores. Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! A moda é Brim. E Brim é Santista. Uf, eu já retornei. E chegou a hora de analisar e resumir Essa desgrácia inteira. Graça! Desgraça! Desgraça! Pompoc, tiso! Coloque música triste. Basicamente, o que eu... Não, peraí! Agora sim, agora sim. Mas, neste momento, Parece que alguns de vocês estão pensando... Faço isso um absurdo! Mas, o que vou fazer? Tenho que explicar igualmente. What? A trilha sonora se chama Divaz E foi composta por Frank Tivon. Um ator que usou o nome Tivon Para as suas trilhas. Ele nasceu no dia 20 de setembro de 1911. E morreu! No dia 27 de outubro de 1999, aos 81 anos. Por certo, o tema de voz não ouviu só o Jornal Nacional. Também chegou a abrir o informativo mexicano 24 horas do canal de las estrellas da televisão. Sim, a mesma televisão dos chaves. E sim, o mesmo noticiário, Conduzido historicamente por... Jacobo Sauludovski! Bom, é melhor colocar a simulação aí agora. Do contrário, tudo vai virar um telecubus. Mas, antes, eu tenho que pedir o que tudo o YouTube tem que pedir. Por favor, inscreva-se no canal. Não custa nada, só dois toques ou cliques. Também me ativa o sininho. Dessa forma, não chega tarde quando eu posto vídeo novo. Já pode deixar o seu próprio like na parte de abaixo. Cada joinha pode te ajudar muito mais que uma inscrição. Bom, uma inscrição sempre ajuda mais. E, ademais, com isso o YouTube aprende com os meus vídeos. Pode chegar a mais gente. Do contrário, eu vou lamentar mediante o... Já tá bom, já tá bom. Vou começar a simulação agora. Do contrário, vocês não têm paciência. E, ademais, com isso o que eu faço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto